é verdade verdade que amigo olá minha gente to aqui com mais um vídeo pra vocês mostrar um pouquinho da beleza de itália onde é que a gente está em cunho mostrar pra vocês que lindo esse lugar gente que lindo que lindo que lindo olha lá atrás e agora vou mostrar na frente pra vocês olha como é lindo olha olha lá vou dar uma viradinha aqui olha só como é bela trazendo pra vocês sempre novidades da itália a aline diretamente de cunho a duda a modella olha lá meu marido é lixo e tá falando aqui parece gente um pouquinho de eu moro em impéria só que é mais grande esse lugar aqui a pera é pequenininha tem um monte de loja é um monte de promoção saúde olha como é linda gente essa praça aqui parece uma arena olha só são quase nove horas da noite e ainda tá claro o dia bom 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 domingo gente olha a gente aqui de novo mais bacana diretamente do rio de janeiro tá fazendo essa grande aventura tu gosta disso aí né no filme não é meu assistente novo assistente assistente e aqui a gente chegou a nossa destinação vamos ver vou mostrar pra vocês um pouquinho da beleza desse lugar aqui e aqui a gente chegou a nossa destinação vamos ver vou mostrar pra vocês um pouquinho da beleza desse lugar aqui gente gente é uma maravilha tá bem fresquinho é lindo vou mostrar pra vocês agora essa parte aqui olha só gente ali embaixo tem uma caçoeira olha como a água tá bem bem forte ali mostrando isso aqui olha só olha só olha gente olha lá sul aquela montanha lá em cima uma olhe Amém. Olha gente, essa bica aqui A água é potável Eu só pego água aqui pra beber A gente vai subir lá em cima pra conhecer outras partes As casas aqui tudo de pedra Tudo igual Aqui tem a Aline aí, ó Fazendo a modelo E tem a Duda Dá um tchauzinho, Duda Duda tá com frio Ele ali, ó Um calor de matar O pico mais alto Tô olhando, gente Sim, sim, sim Zoologos Duda E aí Duda E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA